Vamos embora, rapaz! Eu quero ver você montar no meu rio Eu quero ver você fazer um movimento Galopagalopa, senta no clima Galopagalopa, vem pra cima Eu quero ver você montar Eu quero ver você fazer um movimento Galopagalopa, senta no clima Galopagalopa, vem pra cima Você vai montar O sabor é gordinho, no mesmo mente Vem devagarinho Você vai gostar, aí cê vai montar Vai mostrar de novo Vai mostrar pulpo, com medo Eu quero ver você montar no mesmo mente Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, senta no tempo Ao vivo na senta, metrante esteve lá Tenta ser montado no mesmo mente Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, senta Bora, típico no forró, meu garoto, balança no forró Bola, robertino, na pisada Bora, gordinho, balança, meu filho Só em ginéria Eu quero ver você voltar no meu jumento Quero ver você fazer o meu rimento Eu ló para a lota, senta no clima Olha ele aí Eu quero ver você voltar no meu jumento Quero ver você fazer o meu rimento Eu ló para a lota, senta no clima Eu ló para a lota Você vai voltar no meu jumento Bem devagarinho Você vai gostar Aí tu vai voltar Vai mostrar vindo Vai mostrar pulpo Como é bom Eu quero ver você fazer o meu rimento Eu ló para a lota Chega a balança, os peitos no forró Eu quero ver você voltar no meu jumento Eu ló para a lota, senta no clima Bora, 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 bora no forró Simba! É só enxergar e derramar Bola, bora, 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 bora sei Quando eu'm governor o forró É só enxergar e derramar, veo ischê João, é só enxergar e derramar Bora, 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 bora no forró Doido pra dançar forró Pronto pra botar boneco na mesa pro cabaré Cabaré pro boteco Mesa cheia de cerveja Rapariga do lado Dançando no piseiro muito doido Doido pra dançar forró Pronto pra botar boneco Mesa pro cabaré Cabaré pro boteco Mesa cheia de cerveja Rapariga do lado Dançando no piseiro muito doido E rocar Tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-t Gravando tudo tem eles e as gravações Gravando pro Brasil, pro mundo, só enxerga-ra Doido pra dançar forró, pronto pra tá Dança pro cabaré, cabaré pro vulto é começo A queija de cerveja, rapariga do lado Dançando ali no piseiro, mas eu tô Olha ele aí no forró, só enxerga-ra E a maré pro vulto é começo, a queija de cerveja Rapariga do lado, dançando ali no piseiro Mas eu tô dando em rogada Tcharam, 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 tcharam Raqueiro que é tcha-tcha-tcha Tcharam, 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 tcharam Raqueiro que é tcha-tcha-tcha Tcharam, tcharam, tcharam Raqueiro que é tcha-tcha-tcha Tcharam, tcharam, tcharam Puxa o fone, Zézinho Balançando o forró, meu garoto Vai É mais uma que é sucesso, repertório Amigo, o que é que eu faço com essa mulher? É lápis em mim, mas não larga do meu peito Ela fecha a porta, deixa fora de casa Depois de fazer um cabaré na raqueigada Se une de mim, quebrou meu celular Bateu na rapariga dentro da briga de lascar No terreiro de casa, ela me falou sorrindo Mas se tu é Vai no pula, pula Na pula do menino Eu não tenho jeito não Eu amo essa mulher Mesmo que ela vai na vida No cabaré Agora eu tô na chuva Do vinho fora de casa Pra nunca mais fazer um cabaré na raqueigada Mas não tem jeito não Eu amo essa mulher Mesmo que ela vai na vida No cabaré Agora eu tô na chuva Do vinho fora de casa Pra nunca mais fazer um cabaré na raqueigada Vai, vai A pegada de forró, Zezinho Robertinho, não É só enxerga, é só enxerga, é só enxerga Bora, Damião, balança, Damião Amigo, o que é que eu faço com essa mulher? Deixa me entendendo Olha, ela não larga no meu pé Ela fechou a porta Me deixou fora de casa Depois de fazer um cabaré na raqueigada Tocinho lindo em mim Ebrou meu celular Bateu na rapariga Eita, briga de lascar No terreiro de casa Me falou aqui sorrindo Tu dá-me com o cachorro Olha o cabaré Com em mim Eu não tenho jeito não Eu amo essa mulher Mesmo que ela vai na vida No cabaré Agora eu tô na chuva Duvindo fora de casa Pra nunca mais fazer um cabaré na raqueigada Mas não tem jeito não Eu amo essa mulher Viva danalha No cabaré Agora eu tô na chuva Duvindo fora de casa Pra nunca mais fazer um cabaré na raqueigada Robertinho, não Estouro em todo o Brasil Repertando novo Robertinho Mas só chega É só enxerga 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 Ao vivo no bar do culinho Meu garoto Eita porra do Zezinho É só enxerga É só enxerga É só enxerga É só enxerga Balança no forró E me chamaram pra tocar no forró O forró no rolo do pá É o forró do rei, rei, rei Reio bruto, reio, laço E me chamaram pra tocar no forró O forró no meio do pá É o forró do rei, rei, rei Reio bruto, rei, laço O rei logo dizendo pra mim Aqui só toca forró arrastado O rei logo dizendo pra mim Aqui só toca forró arrastado Mas no meio da paz A novinha chegou pra mim E sou Robertinho Falou lá pra mim Dancei até embaixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha a novinha Vai até embaixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha a novinha Puxa o fone Zezinho Olha eles aí E me chamaram pra tocar o forró O forró no meio do mar É o forró no mais azar E veio pro torreio nós E me chamaram pra tocar o forró O forró no meio do mar É o forró do rei Zezinho E veio pro senhor O rei logo dizendo pra mim Aqui só toca o forró arrastar O rei logo dizendo pra mim Aqui só toca o forró arrastar Mas no meio da festa O rei ligou pra mim Diz o Robertinho Tocou o ar pra mim Vai lá dancer Toma, toma, toma 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 Vai lá novinha, vai até embaixo Toma, toma, toma Balança no forró Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai lá novinha, vai até embaixo Chega lá, levanta a poeira no meio do solo, meu garoto Bota mais uma, Zezinho, garoto Simbomê, eu te amo, para sempre te amarei Simbomê, eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo que a gente não... Valeu, X, quero só você Pra matar a saudade que eu sinto de você Meu amor é tão grande, eu guardo todinho pra te dar Vou viver minha vida Sou feliz porque eu gosto de alguém gostar de mim também Vou viver minha vida com você, meu bem Nesse mundo ninguém vai nos separar Bora, Zezinho, rola, garoto Vai, vai Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outro, eu não consigo te esquecer Os seus abraços só você que tem, seu beijo só você que tem Volta a bebê, volta a bebê, volta a bebê, volta a bebê, se não for você, não vai ser Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Volta a bebê, se não for você, não vai ser Checa, levante a bebê, se não for você, não vai ser Checa, levante a poeira no meio do salão Eu não consigo te esquecer Seu abraço só você que tem, seu abraço só você que tem Seu abraço só você que tem, volta a bebê, volta a bebê, volta a bebê, se não for você, não vai ser Tô com saudade Tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem, volta a bebê, volta a bebê, volta a bebê, se não for você, não vai ser Tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem, volta a bebê, volta a bebê, volta a bebê, volta a bebê, se não for você, não vai ser Balançando o forro 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 É o cidadão de bem O empresário ele precisa relaxar Vem de semana, eu não sei como a novinha O churrascão não entenda Eita, Zezinho, é irmão, sei lá Mostra na rede social Bebendo em longuinho, ela pancaneva Ela é da zona A turma de São Tomé marcando presença E só enchei e derrama E a novinhinha na roda do céu Só tô com as amiguinhas e o noroá não aparecem Toda nota na sua cabeça branca Tem uma coxa banha na cabeça branca E a novinha na roda do céu Com as amiguinhas e o noroá não aparecem É o que, meu amigo? A turma de Japecã no marcando? É só enchei e derrama Vai, vai Balança no forró, Zezinho Ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga Valeu, Damião Sou doido por rapariga, sou doido Fazer uma gacha o meu dinheiro Sou doido por linda, linda Sou doido por rapariga Não manda amado, parece uma bandida Sou doido por rapariga O celular tocou Fui atendendo no banheiro Isso é coisa de rapariga, é verdade Fica ligando o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois corre pro banheiro E vai subindo no salão Só agachando Ela agacha o meu dinheiro Vai, rapariga, sou doido por rapariga Não manda amado, ela parece uma bandida Sou doido por rapariga Ela gasta o meu dinheiro Olha ele aí Não manda amado, ela parece uma bandida Sou doido por chão, folha, Zezinho O celular tocou Fui atendendo no banheiro Isso é coisa de rapariga Fica ligando dentro Manda mensagem de amor E depois corre pro banheiro E vai subindo no salão Só agachando Ela agacha o meu dinheiro Vai, rapariga, sou doido por rapariga Não manda amado, ela parece uma bandida Ela agacha o meu dinheiro Vai, rapariga, sou doido por rapariga Não manda amado, ela parece uma bandida Sou doido por rapariga Por rapariga, bora, se esporrou Vai, rapariga, sou doido por rapariga Só agachando e arrambando Balançado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós ambos tão louco Nós ambos tão louco Olha a gente nessa cama de novo O que tu sente, o que tu mente Pra ter uma hora de cama suada Eu pensei porque a cada vez Você não gosta de mim Toda essa vez anda com piça Ah, agora quando eu fico nessa casa Sorriso, jorando Você vem me acostói a ela Apaixonada toda, viu Só enchendo e arrambando Preciso aprender Falar não, pô Meu erro gostoso Ah, agora eu fico nessa Ai, gordinho Esses cabelos de praia Tem como o cara perder no escuro, não Aí tá certo Eu preciso aprender Falar não, pô Meu erro gostoso Bora, Céssia Puxa o fone Bora, Céssia Bora, Céssia O maior vendedor de leite De Parnamirim Alvi Só enchendo e arrambando Calma, deixa eu respirar um pouco Nossa mãe tão louco Olha a gente nessa cama de novo E tu sente o que tu mente Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo que a cada visita Você não gosta de mim Eu gosto mesmo da conquista Agora quando eu fico nessa casa Vindo chorando Sereninha, posso me errar Rola meu pedaço Pra eu quebrar de novo Eu preciso aprender Falar não, pô Meu erro gostoso Os morro gostoso Meu erro gostoso Meu erro gostoso Meu erro gostoso Falar não, pô Meu erro gostoso Pegue as suas balas Arrume toda a sua roupa Vê se quem quiser Chama você de louca Fala que essa vida Não é que você quer Não é que você quer Tô passando aí pra lhe tirar do carro Sim Eu vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo olhado a tudo o que tu quer É, vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo olhado a tudo o que tu quer Pega a sua bala, arruma toda a sua roupa Deixa quem quiser, chama você de louca Fala que essa vida, não é o que tu quer Tô passando aí pra lhe tirar É, 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 vou lhe tirar do cabaré É, 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 vou lhe tirar do cabaré É, 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 vou lhe tirar do cabaré Pega a sua bala, arruma tudo que tu quer É, 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 vou lhe tirar do cabaré É, 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 vou lhe tirar do cabaré Pega a sua bala, arruma tudo que tu quer Opa! É, é, vou lhe tirar do cabaré Robertinho na pesada Se eu chorar, chorar é por alguém Se eu sofrer, por você meu bem O meu coração não suporta cantado Se eu sofrer, chorar é por alguém Se eu sofrer, por você meu bem Meu coração não suporta cantado Se eu sofrer, por você meu bem Se eu sofrer, por você meu bem Se eu morrer Se eu morrer, por você meu bem Se eu sofrer, por você meu bem Você é minha, vem, lembra por minha paixão Vem amor, vem dar calor ao meu pobre coração Se eu chorar, jura que não Se eu sofrer, por você, meu bem Meu coração não suporta cantar Se eu sofrer, se eu morrer, eu morrer por amor Sinta a sua volta, não morre de você Sem o seu carinho eu não posso mais viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem amor, vem dar calor Sinta a sua volta, não morre de você Sem o seu carinho eu não posso mais viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem amor, vem dar calor ao meu pobre coração Sinta a sua volta, não morre de você 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 Olha a pegada que ela tem Sinta a sua volta, não morre de você Sinta a sua volta, não morre de você Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso e vai novinha Sinta a sua volta, não morre de você 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 Bora, bora, bora Vivia na kitnet, nada se mudou pra cobertura Conheça essa dor, ela morava na minha rua Ela andava de bolsão, do nada receio na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Ela tem carro de luxo, o celular da maçã Ai meu Deus, só novinha tem oliva Viajão extra Paris, no outro Amsterdã Ai meu Deus, só novinha tem oliva Vivia na kitnet, nada se mudou pra cobertura Conheça essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de bolsão, do nada receio na vida E o povo comenta Ela tem carro de luxo, o celular da maçã Ai meu Deus, só novinha tem oliva Viajão mesmo pra Paris Ai meu Deus, só novinha tem... Só enxerga ramada Vai Zé, vai Zé Música A turma de São Paulo do Porto, em G, marcando o presente Música Vamos se morar no forró Esse som é envolvente, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, um toque no celular Vai tocar no paredão, te fazer enlouquecer Mesmo tu querendo ou não, você vai mexer Vou beijar sua boca, gata, não se assustou Vai rolar caixa, sub-stabiço Fedeira, landa, derrama a garçom Liga o paredão e aumento o som Essa boca, gata, não se assustou Vai rolar caixa, sub-stabiço Fedeira, landa, derrama a garçom Liga o paredão e aumento o som Bota mais uma, Zezinho Llevando tudo ao vivo, meu garoto Ó, vira, vira, ó, vira, vira Vai É no galopo, é no galopo, é no galopo Essa é boa É lançamento de dois mil Ô, mil nove e seis, não revessei, vai Fui corrida pro Natal, sururu Na purinha e maria, fui no meu lugar Depois de uma semana, ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia me sentar Quando eu vi aquilo, fiquei assustado Maria chorando, não me soa, nem se ficar Daí então, eu fiquei aliviado E de graça a Deus, que ela foi no meu lugar Roda, roda, pinta, tá, 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 vem Passaram a mão na bunda, ainda não com ninguém Roda, roda, pinta, porque o vento vem Nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda Ainda não peguei ninguém Eita, porrozão, boneco, tá, sério Isso é uma canção, meu filho Veja só quando eu estou Tu não imagina como eu tô sofrendo Com a vitamina, conversando, menino Vem da monta, ainda vão te dar doendo Ô, Maria, vê se larga de frescura Eu te vejo você, tá, pela manhã Vou ficar só bonita, vai, bom, bem Fortinho, amém Roda, roda, pinta, e solta, roda e vem Passaram a mão na bunda, ainda não peguei ninguém Roda, roda, pinta, solta, roda e vem Passaram a mão na bunda, ainda não peguei ninguém Roda, roda, pinta, solta, roda e vem Nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda Ainda não peguei ninguém Eu vou te pegar, pinta, te levar pro meu abril E fazer o Enfica Até o dia amanhecer O Enfica é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo, mas Que eu mostro pra você Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Conme por baixo A mulher por cima Enfica, 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 Em cimora, Zé Toda vez que eu sinto o cheiro do teu perfume Morro de vontade de me fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto mais noves Tu és a arte que Deus desenhou E a mesa pode ser desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E a mesa pode ser desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Toda vez que eu sinto cheiro no teu perfume Morro derrotado e me fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto nas novens Tu és a arte que Deus desenhou Minha mesa até me se arrumar de tempo Eu nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Mas é Robertinho na alçada Alfredo Só enxerga e derrama